Música É big, é big, é big, é big é big é hora, é hora, é hora A, B, U, A, K, Tô, A, K, Tô, A, K, Tô, Eba! Quem será? Olha gente, eu tô filmando isso aqui, tá? Então eu tenho que apresentar a vocês Na minha área de serviço, do lado esquerdo pro direito, a mukama Aquela pessoa que fica banando Como é que chama? Que não tem pinto Como é que chama? EuNUCO Eu? Não, EuNUCO Pode ser você também, Elize Ah, você é o EuNUNCA E o Pinto Agora você não pode ser mais EuNUCA Porque agora você tem o Pinto Tá bom, gente, muito obrigado